Seja bem-vindo ao mundo marcial, sem classificação, sem regras, sem movimento pré-orquestrado, sem limitações, a defesa pessoal russa é um sistema de educação em biomecânica humana e o estudo do comportamento humano em situações extremas. O movimento é natural e a aquisição de habilidades é baseada no estudo de leis naturais do corpo e cinesiologia interdisciplinar, biomecânica e psicofisiologia. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Sistema é um sistema de combate militar de artes marciais que foi desenvolvido a partir da luta kossaka para ser usado pela KGB e grupos antiterroristas das Forças Especiais Russas, as Petsnais. Ele se concentra em coisas como autoproteção contra faca, bastões ou armas de fogo, luta e treinamento com armas, bem como o bem-estar pessoal. Os alunos do sistema treinam para situações de combate da vida real e o potencial para se defender contra vários oponentes armados. No sistema, o principal objetivo de uma pessoa é tornar o adversário inofensivo, minimizando as perdas tanto para si quanto para o inimigo. Os alunos aprendem a trabalhar eficientemente em qualquer situação que exija defesa, prevenção de agressão ou resolução de conflitos. Quando necessário, uma ação firme é emitida, mas nunca de maneira insensível ou descuidada, e quando todas as outras opções foram consideradas. Em seus estágios iniciais, um fraco e aleijado veterano da Primeira Guerra Mundial chamado Viktor Spiridonov foi contratado pela União Soviética e recebeu um grupo de cientistas para criar um sistema de combate para os militares. O objetivo era ser o mesmo que qualquer outro sistema dar aos homens que o aprenderam a confiança para entrar em combate. A visão de Spiridonov era criar algo que não fosse apenas um cobertor de segurança para aumentar o moral, mas que fosse capaz de ser usado com eficácia em qualquer situação de combate, por mais desesperadora ou impossível que parecesse, mesmo por pessoas fracas ou feridas como ele. Ele pegou conceitos das artes marciais russas tradicionais, como a luta Sokhar e Opak, e trabalhou com seus cientistas até criar algo mais fácil e mortal de aprender, sem esforço e irreconhecível. Foi único em sua eficácia e abrangência devido à abordagem de ensinar os alunos a aprenderem a si mesmos a pensar, sentir e agir da maneira mais eficaz para a situação. Quando foi apresentado a seus comissários, eles o consideraram o maior sistema de combate corpo a corpo já criado. Ele o chamou de Samois e seus princípios de simplicidade, movimento lógico, fluidez e engenhosidade se tornaram a base de muitas interpretações do combate russo, como Royce, Sistema Kadushikova, Sistema Ryabko e Svor, apenas para citar alguns. A própria palavra sistema significa o sistema e a maioria das interpretações dela, como as listadas na frase anterior, denunciam as outras e afirmam ser o único sistema russo. Isso naturalmente leva a uma pergunta, qual sistema é o verdadeiro sistema? A resposta é que todos eles são, cada um deles é baseado nos ideais russos de combate, estado de espírito e moralidade. Eles seguem os mesmos princípios básicos e mudam e crescem com o mundo ao seu redor. De todas as interpretações do combate russo, uma se destacou para os soviéticos. Um jovem aviador chamado Alexei Alexevich Kadushiko aprendeu o sistema de Speridonov para combate corpo a corpo, bem como métodos especializados como tiro, proteção pessoal, limpeza de minas, direção evasiva, navegação e topografia para sobrevivência e missões especiais, para as quais ele pode ter sido empregado. Quando Nikita Khrushchev se tornou o líder da União Soviética, o exército foi reduzido, então ele se aposentou e ensinou física e engenharia em escolas militares e universidades. Quando foi aceito para ensinar mecânica na Escola Militar de Engenharia de Krasnodar, ele testou e aprimorou seus conhecimentos por encomenda da KGB. O resultado foi o sistema Kadushikova, que foi o primeiro a usar o nome sistema e foi usado pela Spetsnais desde sua criação em 1962. O sistema foi analisado e sistematizado por cientistas na era da URSS. O resultado foi o programa de combate secreto usado pelas Forças Especiais Russas, Spetsnais. A palavra russa, sistema significa o sistema, de autodefesa. Sistema é uma arte marcial adaptável e de fluxo livre que não possui regras estritas ou forma rígida. Os movimentos são baseados em reações instintivas naturais combinadas com técnicas compatíveis de artes marciais, que trabalham com forças e características individuais, o que o torna altamente eficaz, fácil de aprender e reter para qualquer pessoa preparada para colocar esforço razoável. Sistema é uma arte marcial orientada por princípios, isso significa que você aprendeu os princípios por trás de seus movimentos. Isso permitirá que você adapte suas habilidades a situações imprevistas ou coloque de outra maneira você não precisa de um invasor para atacá-lo da maneira certa para que suas técnicas funcionem. Com exercícios exclusivos do sistema, você pode desenvolver sua mente-corpo para reagir natural e instintivamente, permitindo que seus movimentos sejam tão naturais quanto caminhar ou correr. Se você já possui experiência em artes marciais, esses exercícios só podem melhorar seu nível de habilidade atual. O sistema não utiliza técnicas no sentido tradicional da palavra. Em vez disso, usa movimentos naturais e lógicos destinados à máxima eficiência, que podem ser facilmente modificados para qualquer situação. Isso não significa apenas que pode ser usado para qualquer coisa, desde embalar um recém-nascido até desarmar vários atacantes armados, mas que essas coisas podem ser feitas ao mesmo tempo. As técnicas são ensinadas, mas geralmente não têm uso prático próprio, destinam-se a desenvolver certas qualidades no movimento do aluno. O sistema destina-se a ser usado para derrotar ameaças de qualquer tipo, seja uma situação insegura e imprevista no local de trabalho ou em casa ou um ataque organizado ao praticante. Para atingir esse objetivo, ele ignora a maioria dos aspectos mais artísticos das artes marciais, como formas, padrões em favor de exercícios para melhorar a proficiência em coisas como consciência, movimento tridimensional, agarrar, golpear e armas. Ele faz isso através do trabalho de respiração. O sistema é completo em conceitos e componentes de combate. Adquirir habilidade marcial é uma forma de melhorar o funcionamento de todos os sistemas fisiológicos e níveis de habilidade humana, física, psicológica e emocional. Um conceito central é conhecer a si mesmo, treinando uma forma de perceber as limitações, com tudo o que acontece criando as melhores condições para o insight pessoal. O treinamento adequado coloca cada pessoa no melhor ambiente possível para perceber tanto sobre si mesma quanto é capaz de lidar em um determinado momento. E isso compreende. Exercícios básicos. Sistema tem quatro princípios fundamentais. Respiração, relaxamento, estrutura e movimento. Os exercícios especializados alcançam uma preparação física completa para fornecer força, flexibilidade, resistência, alto nível de consciência e confiança. Combinados com o treinamento respiratório, eles fornecem uma base para todas as atividades físicas da vida. Combate desarmado. Aprenda os princípios do combate desarmado, incluindo maneiras de desenvolver resistência, sensibilidade, poder de ataque, uso do corpo para defesa e ataque e controle de qualquer ataque de mãos vazias com ênfase na respiração, continuidade, economia de movimento e movimentos imprevisíveis. Luta no chão. Estratégias únicas para superar ataques de todas as posições, derrotar vários atacantes e desarmar armas, tudo no chão. Aprenda táticas para desenvolver a respiração, evitar lesões, maximizar seu corpo e fortalecer sua psique. Desbloqueie seu potencial e liberte-se das limitações. Armas. Use e defenda-se contra facas, bastões ou armas de fogo controle um ou vários atacantes armados. Domine as táticas desarmado ou armado. Explore métodos para transformar itens do dia a dia em ferramentas eficazes de proteção. Aprenda a conquistar não apenas armas perigosas, mas sua própria vulnerabilidade e medo. O sistema foi projetado para não apenas encontrar pontos fortes, mas também para expor fraquezas e limitações. O sistema tem outro nome posnais sebia ou conheça a si mesmo. Se não podemos enfrentar nossas próprias fragilidades, se somos cegados por nosso próprio orgulho, sistema abre os olhos para a verdade e ajuda o praticante a alcançar um verdadeiro espírito, que resulta da humildade e transparência de ver o propósito da vida. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima!